Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de beleza, saúde e bem-estar. É isso que você vai ver hoje aqui no Feminíssimo, então não sai daí. E direto aqui do Gilson Colares, Visagios e Beleza, hoje eu e o Gilson temos como convidada a Sabrina Pires, que tem um canal no YouTube, não é Sabrina, de moda, de todos os assuntos que interessam para a mulher, não é? Tem muita variedade de beleza, e eu estou com uma novidade, vou contar aqui em primeira mão, eu estou fazendo um curso de programação de aula linguística e vou ter uns assuntos bem bacanas aí no canal, vai ter agora para você. E a Sabrina, para estrear essa nova fase dela, não é Sabrina, resolveu sair do loiro para o ruivo, é isso Gilson? É exatamente isso. Pois é, e ficou muito sofisticado, não é? Ficou muito bom, Carmen, eu até achei uma coisa muito interessante, porque a primeira vez que eu atendi a Sabrina, ela me perguntou o que eu achava, se ela voltava a ser loira de novo, ou se ela continuaria a insistir no ruivo, e eu disse, o ruivo vai te dar muito mais pra você. Com certeza. Porque o loiro é lindo, eu adoro o cabelo loiro também, mas eu acho que no momento dela agora, que ela está... Sim, tem tudo a ver com essa nova fase. Ela está se dedicando a outras coisas, então é interessante fazer uma mudança também no visual, e esse ruivo caiu assim como uma luva para ela. Não, e ela também, tendo o canal no YouTube, o que as mulheres que assistem, elas esperam ver? Uma luz a dia, uma coisa diferente, não é? Isso é o que elas esperam dela hoje. Exatamente, e quem sabe, e como tu, por exemplo, a Sabrina, são pessoas que estão em evidência, são pessoas públicas, as pessoas esperam, como tu falou, isso mostra a atitude, né? E o que as pessoas gostam de ver, a atitude. Não, acho que deu muita personalidade para ela. Exatamente, muita personalidade. Ficou lindo, Sabrina, aqui o Gilson usou não só uma tonalidade, não é aquele ruivo chapado, porque tem várias nuances. Sim, porque como ela tinha mechas embaixo, então ele ficou com um jogo de cores. Ficou muito lindo. Ela já vai, no futuro, ela vai ficar um pouquinho mais ruiva ainda. A gente fez a primeira vez agora, mas ela vai ficar um pouco mais de ousadia. Quem é loira não sai das ruas. Pode sair do louro e ir para o ruivo, para qualquer um. Até preciso destacar uma coisa para vocês, para o pessoal que está nos assistindo. E assim, eu pensava que o loiro era difícil, porque a gente sabe, para manter o loiro, que você tem que cuidar, tem que hidratar, tem que matizar. E eu vou dizer para vocês, que para ficar ruiva também tem que procurar um bom profissional. Com certeza. É, porque assim, tem que cuidar também a cor, assim, se a pessoa não entende bem que nem o Gilson, que olhou assim para mim e disse, sabe, não, vamos fazer essa cor, vamos cuidar do teu cabelo, porque se não, se não, tu te arrepende de mudar. Não, e essa tonalidade, assim, rosinha da pele dela, tem tudo a ver com o Rui. Tem tudo a ver com o Rui. Não é? A impressão que a gente tem é que ela já nasceu com o Rui. E ela já nasceu com o Rui. E eu acho que o propósito é esse, não é? A Dani fez uma maquiagem, a Dani não está presente, porque está atendendo uma cliente, ela fez uma maquiagem super javerão, na Sabrina, aonde ela traz os delineadores coloridos, que é o azul em cima, e o lilás embaixo, não é? Uma pele muito natural. Super natural. Não é? Onde a gente não se sente mascarada, não é, Sabrina? Porque eu acho que isso é muito legal, porque deixa a mulher mais bonita. É uma maquiagem bem verão. É, bem verão. E eu acho que é isso, não é? A gente vai ser um cabelo super bem hidratado, não é? E a gente vai fazer essa briga aqui de novo, então, mostrar mais um pouco antes desse cabelo também. Com certeza. Então, ó, hoje, essa foi a mudança que a gente mostrou. Então, pra mostrar pra vocês que chega no final do ano, a gente faz muitos planos pro próximo ano, coisas que a gente não conseguiu realizar, etapas novas que a gente quer enfrentar. E eu acho que a gente começar dando um tapa no visual, eu acho que já faz toda a diferença. E, às vezes, nem precisa esperar até a finalidade agora. Não, não, tem que fazer antes, porque eu acho que isso dá confiança, não é? Aumenta a autoestima da gente e a gente sente que pode tudo, não é? É assim que você tá te sentindo. É verdade, eu tô radiante. Não, e ela pode tudo, né, Nilson? Não sabe, não pode. Hoje eu sou colares, linda, gente, beleza? Fica aqui, na Carlos Traim Filho, quase esquina, com a Anitta Garibaldi. E você também pode dar essa virada na sua vida. É só vir aqui. É impossível nós falarmos de saúde, de bem-estar, de beleza, sem lembrarmos da cienza farma, não é? Pois é, hoje eu e a Grace temos um convidado especial, não é? A Grace, que é o Otávio, que é representante da Infinity, e que vai nos falar do Loach. É isso, gente? Obrigado pelo convite, Carmen, Grace, muito feliz de estar aqui hoje. O Loach é muito interessante pelo seguinte, ele vai conseguir ajudar, principalmente aquelas pessoas que comem muito, sabe? Em qualquer momento do dia, em qualquer hora, sem muita preocupação, o Loach é interessante pra controlar o apetite desse indivíduo. Então a gente usa o Loach, a Grace até pode falar melhor nos casos dos pacientes, pra que ele consiga se adequar a uma dieta, um estilo de vida melhor, mais saudável, tudo isso ocorra de uma maneira natural. Pois é, a Grace me diz uma coisa, quem usa, faz uso do Loach, a pessoa precisa se controlar na frente da comida ou ela vai se sentir controlada? Não, o Loach ele atua num hormônio que se chama Grelin, e ele gera essa saciedade. Então aquela pessoa que tem sempre vontade de estar viscando alguma coisa, que é muito comum, né? Ele acaba saindo da dieta e aí desmotiva também, diminui a adesão do paciente à dieta, então ele não deixa com que isso aconteça, ele já vai nessa saciedade, então a pessoa vai diminuir a quantidade de vezes que vai se alimentar. E como é que ele é ministrado? Ele pode ser três vezes ao dia, né, ou tarde? Sim, as implicações são de três a duas vezes ao dia. Dependendo aí de cada paciente, do farmacêutico, aquela pessoa que precisa controlar a alimentação, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, três vezes ao dia é o ideal. E quando é que tu já começa a notar uma diferença no teu comportamento? Normalmente aí a partir da primeira semana, a primeira prazo, sim, a pessoa já sente menos fome, mais saciada, ela também consegue ver uma percepção na gordurinha, diminuindo principalmente aquela ali. Ele atua em adiponeptina, né, que é o hormônio que faz a queima da gordura, né, então também já diminui um pouquinho a medida, já ajuda a motivar mais. A estimular, a estimular, a estimular, quando começa a sentir que as arredidas estão diminuindo, não é? Fazer rebolins, eu também quero mandar essa gordura embora, né? E tira a comida da cabeça. E tira um pouco a comida da cabeça. Porque tem pessoas que ficam sempre com a comida na cabeça, não é? Por várias questões, não é? Aquela pessoa que tá sempre pronta pra comer alguma coisinha, ela vai se controlar mais. Vai passar mais tempo sem ter aquela vontade, né, aquela sinalização de fome o tempo inteiro. Não, e o mais bacana é que o LOWAT é um fitoterápico, não é? Então, ele não tem nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa pode tomar, qualquer idade, tá, né? A partir de 18 anos, né? Sim, a partir de 18 anos. Sim, a partir de 18 anos. Sim, a partir de 18 anos. É, é o mais indicado. Sim. Showa. Muito bom. E a gente encontra o LOWAT aqui. É um sucesso. A Cienza Farma, que é esse tesouro que nós temos agora aqui em Porto Alegre, na Silva Jardim, que veio pra fazer a diferença, não é, Gracie? A gente só de conversar com a Gracie, a Gracie passa tanta confiança quando ela fala que a gente se convence e sai tranquilo do que tem que fazer, não é, Gracie? A gente procura trabalhar com ativos, né, que são ativos de muita qualidade, que tem uma padronização, que são biodisponíveis, porque não adianta ter um ativo que não é biodisponível pro nosso corpo. A gente ingere, a gente precisa absorver e ter o benefício, né? Não, e é tão importante esse contato que o cliente tem com a farmacêutica, direto, não é? Porque a gente consegue tirar todas as dúvidas, tu é muito mais seguro, tu sabe o que que tu tá tomando. É verdade. Isso é fundamental, não é? Às vezes o paciente chega ali com a prescrição do nutricionista ou do médico, né, e de repente tem alguma dúvida, ou perguntou e esqueceu, ou esqueceu de perguntar, e aí a gente tá aqui sempre pra ajudar, né, Otávio? Sim. Essa é a função da farmácia. E a função do Otávio é trazer essas coisas bacanas pra gente, pra deixar a gente com autoestima lá em cima, não é? Sim, é sempre importante essa reciclagem de informação, se o mercado tecnológico, hoje, da farmácia de manipulação, principalmente aqui da Cienza, pra conseguir trazer pros nossos pacientes produtos cada vez melhores. Com certeza. Até porque a Cienza é muito exigente naquilo que oferece pros seus clientes. O Otávio sabe. Para com o fornecedor também. O Otávio, foi um super prazer te receber aqui, quando estiver em Porto Alegre. O Otávio é paulista, quando estiver em Porto Alegre. A gente quer conversar contigo de novo pra ver quais são as novidades, não é? E, Grace, e claro, a gente nem precisa dizer que além de todas essas maravilhas aqui, pra gente se reeducar, parar de comer, perder medidas, a Cienza tem infinitas possibilidades na parte de manipular cremes, medicações, não é? E o mais importante, com muita transparência e com muita confiança. Não é? A Cienza fica aqui na Silva Jardim, se não conhece ainda, tem que conhecer, na Silva Jardim, entre Felipe Neri e Eudoro Berlim, que é aqui no bairro Monte Serrat. A gente espera todo mundo aqui. Se você não puder vir aqui, a Cienza vai até você. É só telefonar. A semana que vem tem mais. Não adianta. O verão chegando, a gente começa a querer colocar um vestido, deixar os braços de fora. E claro, não é? Que além dos tratamentos que a Vivens tem, pra deixar o corpo em dia, pra deixar os braços de fora, as pernas de fora, a gente também consegue se bronzear com toda a segurança através do jet bronze, não é, Mônica? Isso. O jet é totalmente seguro. Como passou o inverno, muitas pessoas não foram viajar. Então tu vai botar agora, começa a dar um calorzinho, vai botar uma regatinha, aquele braço branco. A gente não se sente confortável de estar branquinha. É, porque quando a gente tá mais clara, parece que tudo aumenta. Claro. Então o bronze nos deixa assim, a gente sai se sentindo mais magra. É, durante o inverno, normalmente as pessoas fazem o bronze antes de tomar festa. Não é um evento importante. Mas no verão, gente, realmente, a Mônica tem toda a razão, a gente se sente mais clara. E é até interessante fazer o bronze antes de pegar sol. Sim. Porque tu já vai bronzeado, quando tu não te atira. Claro, tu não te preocupa. Tu fica lá e passando o protetor. Não tem problema de pegar sol com bronze. Tu já vai bronzeando aos poucos, quando tu vê o jet saiu e tu já tá bronzeado. É verdade. Só uma coisa super importante, gente. O fato de a gente estar com o jet, não quer dizer que a pele já está... Não. A gente precisa passar o filtro. Tem que passar o filtro solar, não é? Ele é só um alto bronzeamento que a gente faz. É, e colore a pele. Isso, tu não tem um fato de proteção. Mas ele não protege a pele. E o jet bronze, todo mundo sabe que é muito aprovado pelos dermatologistas. Porque tu não precisa te atirar os benefícios do sol, não é? É. E a gente consegue uma cor, assim, de um mês de praia, com uma única sessão. Isso, e a gente consegue dosar a intensidade que a pessoa quer. Claro. Agora, não quer sair muito bronzeada já. Tanto que mais suave, douradinho, tu sai já pra botar a pele mais de fora. E conforme o verão vai chegando, a gente vai aumentando a intensidade. É, eu sou fã do jet e eu acho que é o meio mais seguro que a gente tem, não é? É. O sol, ele é acumulativo. Hoje a gente tá bonita bronzeada e no futuro a gente não sabe. Não, e contando que a gente bronzeada fica mais bonita. Sim. Porque as roupas realçam mais, os dentes parecem mais bonitos. A gente parece bem mais feliz bronzeada. A gente se sente mais segura, não é? Mônica, eu quero te fazer uma perguntinha antes de nós terminarmos. Como vocês sabem, a Mariana Gove, que é blogueira, ela está... Ela aceitou o desafio aqui da Vivens pra entrar em fórum e usar o... Correr na praia de biquini branco. É. Olha que isso é bonicoso. Que responsabilidade. Pois é, eu tenho acompanhado as postagens da Mariana. E a Mariana falou muito sobre carboxy que ela está fazendo e muitas pessoas têm dúvidas sobre a carboxyterapia. Mas ela é muito eficiente, não é? Sim, a carboxy, ela é um tratamento que não é novo no mercado, mas ele tem... Ele é muito eficiente. Ele tem, na maioria dos casos que a gente trata, a gente tem um bom resultado com a carboxyterapia. A gente trata o quê? A gente faz, geralmente, tratamentos combinados, né? Mas a carboxyterapia eu posso tratar tanto gordura, celulite e flacidez. Tudo depende da região que eu vou aplicar e de como eu vou aplicar. A gente pode fazer no abdômen, porque o gás é injetado e ele entra e faz a quebra das células de gordura, tá? Então a gente vai com a quantidade física, bebendo água, a gente vai eliminando. Na celulite é a mesma coisa. A maneira que é aplicada ele é diferente, mas ele consegue tratar os dois casos. E as pessoas falam muito de medo da dor, né? Mas eu acho, gente, assim, que a mulher tudo tem o seu preço. Sim. Então, na hora que dá aquela dorzinha que não é uma dor, é só pra quem é muito sensível mesmo a dor. Não, assim, o que eu posso te falar sobre a dor? Ela é suportável. É suportável. Tem pessoas que dormem, que nem sempre tem a dor. Tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, mas assim, ela se queixa uma primeira. A segunda, a terceira, ela já nem sente mais. Sabe, Mônica, que eu fiz uma vez carboxy, quando eu quebrei a minha perna e daí, claro, tu fica muito tempo engessada e fica uma parte bem forte. Sim, sim. Uma flacidez, né? Até porque resseca. É, eu fiz a carboxy, foi muito bom e eu não senti dor. É, vai de pessoa pra pessoa. Não adianta tu falar, minha amiga fez, não aguentou de dor. Também tudo eu posso dosar em intensidade que eu coloco. Pode ser mesmo. Totalmente, não é? Essa é a proposta da cliente. Então, ó, dá pra regulador? Sim. E a Vivens fica aqui na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento. E não esquece, gente. Comece já. Até porque a Vivens faz um trabalho muito honesto, muito sério e com muita responsabilidade. Até semana que vem com mais Vivens. Você é daquelas que quando acorda de manhã tem que correr pro lápis de sobrancelha? Ou então agora que começa a chegar a época de verão, vai pra piscina, vai pra praia, deu um mergulho, o lápis saiu e saiu sem a sobrancelha? Ou então entrou no banho, saiu do banho, tem que retocar a sobrancelha? Então presta muita atenção no que nós vamos falar agora. Porque quando a gente está do lado da melhor micropigmentadora de Porto Alegre, a gente tem que respeitar, né, Jo? Jo, a maioria das pessoas acha que deve fazer a sua micropigmentação depois que o verão passar. E é bem ao contrário, não é? É bem ao contrário, porque é justamente nesse período que todo mundo quer fazer a sobrancelha, tem que usar o lápis, aí tem a questão da sudorese, onde não fixa o suficiente o lápis. Ou a pessoa acaba usando sombra, porque a sombra é mais fácil de aplicar, mas em contato com a pele suada fica muito agressiva. E daí tu sai de manhã com uma cara, tu volta com outra de noite. Sim, sim, é verdade. Não é? Eu recebo através do Face muito meme de sobrancelha e memes engraçadíssimos em relação a isso. É verdade. Fui coçar a testa e cadê minha sobrancelha? Então é bem complicado. E é impressionante, não é, Jo? Como a sobrancelha, ela tem o poder de rejuvenescer. Sim. Uma pessoa, não é? Claro que uma sobrancelha feita com o formato certo, com o profissional certo. Daí provavelmente tem gente, tem pessoas ali do outro lado que dizem assim, ah, mas eu faço a minha com rena. Gente, assim ó, eu sou a prova viva disso porque eu tenho pouquíssimas sobrancelhas, sempre tive muito pouca sobrancelha e a rena ela vai te durar no máximo. As pessoas dizem que dura dez dias, mas não dura, só dura dez dias pra quem não toma banho todos os dias. Não é verdade, Jo? Porque a rena assim ó, no primeiro dia ela fica maravilhosa, no terceiro dia tu já não tem mais nada. Principalmente se a pele é oleosa. Principalmente. O que acontece, Carmen, é que tem uma tintura especial que a gente costuma generalizar. Eu, por exemplo, a pessoa diz assim, ah, eu quero fazer rena. Se eu identifico que a sua sobrancelha tem muitos fios brancos, eu não vou fazer a rena, eu vou fazer uma tintura especial. Só que na hora, a pessoa é leiga, eu não vou ficar dizendo, ah, isso aqui é rena, isso aqui é tintura, eu vou fazer o que é melhor pra você. Pra não ficar dando muita explicação, é pela falta de tempo, né Carmen? Com certeza. A agenda cheia e tudo, então é a questão. Até pra não confundir. Pra não confundir, às vezes elas não sabem o que que é. É. Então a tintura especial, ela dura um pouquinho mais, sim. Mas ela dura no pelo, o pelinho pintado, que é uns 15, 20 dias. Ele pinta realmente o pelinho. Mas aí a pessoa tem que ter o pelo branco, como se pintasse o cabelo. Conforme vai lavando, o pelinho vai perdendo um pouquinho da cor. A diferença é que tu pintar o pelo, ele não dá o formato. Não dá o formato. Não dá o formato. Não dá o formato. E eu vou te dizer assim ó, eu acho que com raríssimas exceções, tem mulheres que tem a sobrancelha com desenho perfeito. São pouquíssimas. Sim. Acho que nem tem. Não tem. Eu pego, eu pego algumas clientes que tem um formato bem bonito da sobrancelha. Poucas falhas, mas a sobrancelha é rala. É. Ela quer realçar. Daí só a tinta não resolve. Não resolve. Me fala da micropigmentação então. Vamos convidar as pessoas pra fazer a micropigmentação e tá sempre com essa cara no beirão inteiro. Ela faz de uma vez por ano, não é? Em média uma vez por ano. Eu recomendo a micropigmentação. Existem as clientes mais exigentes que querem ela mais marcada e então ela acaba fazendo duas vezes por ano. Não chega a ser duas, mas quase antes de fechar um ano ela tá lá renovando. Eu olho e digo, olha, mas tá bonita. Ah, mas eu queria um pouquinho renovar a sobrancelha. Então a média é uma vez por ano. Se você faz a sobrancelha anualmente, consecutivamente você vai fazer ela dali dois anos, porque ela vai pegando cada vez mais uma camada em cima da outra. Com certeza. Agora onde você faz uma vez na vida e nunca mais volta, depois de um ano ela vai praticamente sumir. Então é isso que acontece. Você ficar refazendo, cada vez o tempo passa mais pra que você precise voltar e fazer de novo. É, eu acho que faz um ano que eu fui no teu... E o interessante, Carmen, é que já faz um ano que eu refiz a tua sobrancelha. E ela nunca ficou azul, nunca ficou verde, nunca ficou cinto. Se tivesse ficado, tu nem estaria aqui. Não fica. Gente, assim ó, sobrancelha inteirinha, é um botox natural. A gente fica com autoestima lá em cima e a gente mergulha e sai com a mesma cara. A gente toma banho, sai com a mesma cara, acorda e tá com a mesma cara. E a questão do verão, eu recomendo que essa é a melhor época pra fazer. Com certeza. Porque você vai passar o verão todo com a sobrancelha bem viva, bem bonita. Esse negócio que o sol tira a sobrancelha, que o mar... Gente, é tudo balela, sabe? Comigo pelo menos feito pela minha mão. Não foi o verão que tirou. Não. Sabe? Pelo contrário, eu fazia... Há uns anos atrás eu atendia na praia. O pessoal ia da praia fazer. A água do mar ajuda a cicatrizar a sobrancelha. A única coisa que você precisa fazer é naquela semana que recém fez, usar um bonezinho, um óculos. Porque o nosso sol, ele é tão forte quanto o do inverno. O do verão é tão forte quanto o do inverno. Então, se fosse o motivo do sol, ninguém faria no inverno. Com certeza. Então, não quer dizer. Então, ó, faz agora. Liga já pra esse número que está no GC. Garanta a sua hora, porque os horários da Jo são super concorridos. E, ó, gente, tá na mão da melhor, né, pra qualquer um. Jo, muito obrigada. Obrigada a eu mais uma vez, cara. Toda semana aqui, viu? Toda semana. Tchau, tchau. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Carine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. no Salão Gilso Colares, Vigilogismo e Beleza, e estou aqui com a colega Raquel pra gente falar um pouquinho sobre massagem pra vocês. A Raquel é maçoterapeuta aqui na Lumidebna Estética e eu sou supervisora dela, né, sou fisioterapeuta e também trabalho um pouquinho com massagens, mas a Raquel é especialista só nisso. Então a gente veio falar um pouquinho pra vocês sobre as massagens que a Raquel faz, né Raquel? Então quais são os tipos de massagem que tu consegue trazer e abordar aqui pra gente pra poder falar um pouquinho pro espectador? Nós temos a massagem relaxante, a terapêutica, a estética turbinada e modeladora e uma em específico da estética que é a Detox, né, que trabalha numa região localizada. Aham, tá. E a massagem modeladora, como que ela é, como que funciona, ela é boa pra quem? Na estética, a massagem modeladora turbinada, eu costumo sempre botar, agregar as duas, né, porque a modeladora eu vou modelar, mas a turbinada a gente usa um rolinho específico pra turbinagem, tá. Ela é ótima pra modelar, perder gordura localizada, tá. Aham, e dentro da estética também a gente trabalha, faz tratamentos para flacidez, culotes, pra quem tem problema na região do quadril, é, também trabalhando as estrias, tá. Aham, com alguns ativos que tu consegue adicionar nessa massagem, né. Então, eu vou ajudar os tratamentos pra trabalhar, que nem para flacidez, eu trabalho também com o gesso, né. Então, além da massagem, há o tratamento, né. Tudo conforme, conforme for feito o pacote, porque a massagem, a estética, a gente só trabalha com pacotes. Uma massagem estética não faz a effigua. Na verdade, pra ter um resultado, né, essa massagem precisa ser feita a algumas sessões. Exato. A gente faz um pacote até pra facilitar com que a pessoa venha mais vezes, né, facilitar o pagamento também, enfim. Mas o resultado principal vai ser, né, Raquel, com mais de uma sessão. Exato. Cinco, dez, vinte sessões. Com certeza, visto uma diferença da primeira até a última sessão, pode ser renovado os pacotes conforme a necessidade da cliente, né, conforme o gosto dela. E a massagem relaxante, Raquel, pra que que é, pra que como é que funciona, pra quem que ela é direcionada? A massagem relaxante é indicada pra todas as pessoas, tá. Ela auxilia pra quem tem problemas de insônia, né. Pessoas que querem relaxar, tem por causa do dia a dia corrido, estressante, após trabalho, ou antes, conforme a necessidade, né. Ela ajuda a evitar também contraturas musculares, né. Evitando que a pessoa precise de uma terapêutica, então. Exato, ou que venha sentir dor. Dor, aham. A relaxante, ela já evita, porque no momento da massagem ali, se houver alguma contratura menor, a gente já trabalha, já dá nada trabalhado. Mas, com a massagem, a pessoa que cria uma rotina de fazer uma massagem relaxante, com certeza evita problemas bem maiores. Futuros maiores, né. Ótimo. E, em relação à drenagem linfática, que a gente gosta de trabalhar bastante aqui no Nome Dermestético, porque ela é ótima pra vários públicos, Raquel. É, e ela é ótima pra tudo, né. Inclusive, pra gestantes, muitas não sabem. Mas, os médicos, os obstetras, geralmente, eles indicam a partir do segundo trimestre, já, terceiro mês, a drenagem linfática. Ela é ótima pra tudo, drenar líquidos, retidos, toxinas, né. Além do que, ela também, ela já é uma massagem relaxante. Relaxante, é. Eu costumo dizer isso. É, as pacientes já saem bem relaxadas daqui. Exato, ela é completa, né, pra quem quer. Tem gente que usa como estética, né, mas, na verdade, ela também é uma terapêutica, porque ela vai drenar, né, os líquidos, retidos, as toxinas, né. Então, ajuda pra várias coisas. E te deixar desinchada pro final do dia. Exato, desinchada e relaxada também, né. Tá certo. E existe outra massagem também, que é a massagem detox, que a Raquel trouxe aqui como novidade pra gente. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a detox, então. Claro. A detox, ela trabalha uma determinada região, né, e é ótimo pra quem quer, pra festas, final de ano, pra que haja uma redução de medida rápida. De medida rápida. Exato. É feito uma pesagem antes e após a sessão, é pra constatar ali o efeito dela, que é o mais procurado pra justamente, pra quem tem um casamento, um aniversário de 15 anos, transformatura, enfim. E quer reduzir a medida rápida ali até por conta das pernas de 15 anos. Exato, exato. Ela é ótima pra isso. Então tá, pessoal. Venha nos conhecer aqui na Lumidema Estética. Venha conhecer o trabalho da Raquel. E venha conhecer o meu também, pra quem ainda não conhece. Estamos aguardando vocês. Até a próxima. Até. E é direto aqui da Clínica Quiven, de cirurgia plástica, que hoje nós estamos com o Dr. Carlos Quiven, pra falar sobre correção de nariz. Doutor Carlos, o nariz envelhece junto, não é com a gente. E o que que acontece quando ele envelhece? A ponta cai. Existem situações, assim, aquele nariz que sempre foi feio, que sempre foi um problema na vida da pessoa, que nunca gostou do nariz, tá? Essa é uma situação. Tá. E existe aquele nariz que, com o passar do tempo, não era um nariz tão desagradável, feio e tal, mas ele foi caindo, principalmente a ponta do nariz. A ponta vai caindo? Isso é além da gravidade também? Tanto a orelha quanto o nariz continuam crescendo. Tudo que é cartilagem continua crescendo ao longo da vida. E uma das maneiras que a gente enxerga que o nariz está crescendo é a ponta começar a cair. A ponta é pura cartilagem. Então, às vezes, ela começa a crescer e a cair. Isso é sinal de envelhecimento. É um dos sinal de envelhecimento. A gente, normalmente, associa narizes pequenos e pontas mais altas com pessoas mais jovens. A criança, normalmente, tem o nariz pequenininho e a pontinha do nariz é reabitada. Na adolescência, o nariz cresce, ele continua crescendo e a gente nota. As crianças, os jovens, tem o nariz menorzinho, mais reabitadinho. As pessoas mais idosas, tem o nariz maior, mais caído. Existe essa associação de queda de nariz associada com o envelhecimento. E que realmente acontece. Então, existem várias situações onde a pessoa chega no console e diz, doutor, o meu problema não é todo o nariz, eu quero levantar um pouquinho a ponta do nariz. Desde pequeno preenchimento, para levantar um pouquinho a ponta, que é uma opção. Preenchimento normal. Pode ser uma opção. Cirurgias bem menos invasivas de nariz. Cirurgias onde a gente mexe só na cartilagem, que às vezes podem ser feitas com anestesia local, sedação. Isso tudo a nível hospitalar? O nariz é melhor. O nariz é melhor mexer dentro do ambiente hospitalar, mas assim, vai fazer um bate e volta. Cirurgia de uma hora, duas horas na hora de recuperação, volta. Quando a gente mexe só na cartilagem, pequenas elevações de ponta, pequenos afilamentos da ponta, a recuperação é mais tranquila. Quando não envolve nenhum procedimento ósseo no nariz, não vai curativo e gessado como vai normalmente. E não incho. Aquelas cirurgias de nariz onde o paciente fica roxo, bastante inchado, são cirurgias onde houve fratura ósseo. Quando a gente mexe só em cartilagem, faz pequenas elevações da ponta, fica só no micro aparezinho, aquele esparadrapinho na ponta do nariz, e a recuperação é tranquila. O paciente vai no mesmo turno para casa. Porque as pessoas associam a cirurgia de nariz àquela coisa horrorosa. Nos casos onde é preciso mexer no osso, se mexe no osso, e aí envolve um inchaço e um arrocheamento na região do nariz. Procedimentos menores, só para uma elevação de ponta, a recuperação é bem mais tranquila. E às vezes a gente consegue resultados que a paciente consegue atingir em cheio o que a paciente queria. Que é simplesmente uma suave, usar um pouquinho a ponta e levantar um pouquinho a ponta. Então, esse para rejuvenescimento que é feito só com preenchimento, daí é feito no consultório? Isso pode ser feito no consultório. Tá. Perfeito. E não tem nenhum problema de recuperação, né? Não, também. Ela fica enxadida. Às vezes é só um pequeno detalhezinho, não é? Que vocês, com esse olhar treinado, percebem. O mais importante na cirurgia de nariz é se definir o que precisa ser feito. Depois da execução, ela é tranquila, tá? Mas o principal é o diagnóstico preciso do que vai ser feito. Muitas vezes é apenas um detalhe. O nariz é uma região do rosto onde cada milímetro conta. Então, às vezes, com um detalhezinho que parece pequeno, a gente consegue transformar uma pessoa que é incomodada do seu nariz a passar a gostar do seu nariz. E aparece melhor nas fotos, porque muitas vezes o nariz incomoda nas fotos. Então, a gente consegue reverter isso aí. É, e uma cirurgia de nariz, quando ela não é bem feita, ela muda totalmente a expressão de uma pessoa. Tem que ter muito cuidado, não é? Eu acho que a cirurgia de nariz tem que ser extremamente criteriosa. Porque senão tu fica contra a cara. E na dúvida, se fazer um procedimento um pouquinho menos invasivo, menos agressivo. Nem que seja para fazer depois algum ajuste. É isso aí. Falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filho em cirurgia plástica. O que falta eu sinto de um bem? Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim que alegre o meu viver. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Eu sou o sorriso e o sorriso. Eu sou o sorriso e o sorriso. Eu sou o sorriso e o sorriso. Chegada do verão e começa o desespero. A gente quer ficar bem pra ontem. E nós vamos conversar com quem pode nos deixar bem pra ontem, que é a Bianca Ferreira, que vai nos falar do método Hagihara. Ele deixa a gente bem pra ontem, Bianca. Deixa. É, o ideal é pelo menos três dias de intervalo, né? Três dias, tá? Precisa um monte de ontem, porque ele vai potencializando. É necessário um tempinho pra ele potencializar. As mulheres hoje, tanto as mulheres quanto os homens, porque o método Hagihara é usado nos dois. Elas se preocupam mais com a parte corporal e acabam deixando o facial pra volta do verão, não é? Carme, eu vou te dizer, pelas tuas meninas, as telespectadoras que ficam assistindo. Então, dependendo do que eu comento assim, quando eu vou atender elas, assim, eu sei que tu falou pra mim, tu falou pra mim, né? Eu sou eu, sabe? Muito bonitinho de ver. Tá bem equilibrado. Então, assim, geralmente elas começam muito com o facial, a parte dos braços é uma coisa que incomoda bastante em função do verão, mas dali já vai surgindo o corporal, o abdômen, arrumar o glúteo. E não tem problema fazer, tomar o seu sol, ir na piscina pra praia. Não, não tem que deixar o rosto. Não, claro que não. Pois é, então explica, Bianca, como é que o método Hagihara faz esse milagre? Ele... Ele não é igual. É, não. Você tem que dizer isso, é tecnologia. É bioeletroestimulação ortomolecular. Então, a gente não vai só a nível tecidual, a gente vai a nível tissular. Então, a gente vai a nível de pitoses mesmo, os faciais. E o bacana é assim, tu acaba de fazer o procedimento, eu bato foto, faço a montagem do antes e depois. Já vê. Porque quem me conhece sabe que eu não sou mulher da tecnologia. Ela não sabe fazer foto-chave. Não, mas gente, assim, eu assisti ao vivo. Eu assisti ao vivo e realmente, assim, reduz a gordura localizada, trabalha a flacidez, não é? Sim, completamente. No rosto, a impressão que tu tem que tu fez um mini lifting. Isso. Não é? Aí elas arrepiam que a gente tá inchadinha. Não, amor, é que mudou, saiu aquela linha de expressão. Tu devolve os volumes, não é? Não, não, devolve. Isso sem nenhum tratamento invasivo? Nada invasivo. A gente dá um empurrãozinho com iontos e oligominerais. Tá. É aquilo que a gente fala. Já que eu tô, a gente vai envelhecendo, a membrana não permeia mais esses oligominerais. Eu abri esses cadeadinhos com a bioeletroestimulação, eu já aproveito e já empurro o que necessita. Claro. Pra aquele tipo de problema que a gente tá resolvendo, naquele momento. E como ele vem em efeito gel, então, logo em seguida já é absorvido, tu finaliza o procedimento, ela se sente linda. O que que dá pra arrumar pro verão? Tudo. Não tem, não. Não existe, não. Não existe. No verão. Mas isso também é possível antes de um casamento, antes de uma formatura, não é? Inclusive, tu tem uma parceria com vários cerimonialistas, não é, Bianca? É, eu tô, eu entrei dentro de um grupo de cerimonial, né, que é da Priscila. O amor, o encanto, a menina. E ela tá fazendo um indicativo pra todas as pessoas. Sim, então, assim, vamos pensar, não te digo nem na noiva, o noivo, em questão do abdômen, a mãe da noiva ou sogra, que já tem uma certa idade e tem as linhas de expressão, tu pode dar um plus a mais que vai potencializar até se acontecer duas horas antes do evento. E a noiva ou debutante, então, nem se fala, né, Carmen? Então, assim, tem dúvida, precisa daquele, pelo menos assim, vamos dizer, um quilo e meio eu tô visualizando, aquele um quilo e meio eu consegui reduzir. Três dias antes do evento dela. E com segurança. E faz a diferença, não é? Faz. E com toda a segurança mesmo, né, Bianca? Me diz uma coisa, existem só dois grupos de risco que não podem fazer a bioeletroestimulação. Porque é quem está fazendo uma quimioterapia e quem faz uso do marcapaz. Isso. Não é? Então, Carmen, existem outros assuntos que, casualmente, nós estávamos discutindo hoje no grupo. A questão trombose, né? Então, mesmo que tu esteja curada, né, vai que aconteça, tu heparinizando, tu tomando um anticoagulante, mesmo com todos os cuidados, vai que aconteça de ainda existir um coágulo dentro do teu organismo. Nós estamos trabalhando, nós estamos acelerando aquele metabolismo. Vai que ele rompa. Claro. E ele vai pela corrente sanguínea e pode parar no micro vaso a nível cerebral. E tu provocou um ABC, foi tu que provocou? Quem foi que provocou? Ou foi o organismo dela mesmo quem fez? Então, assim, a cautela é muito necessária. Sim, isso é importante porque tu tens muita cautela. Não, e tem que fazer uma boa de uma anamnese, né, avaliar exatamente medicações, porque o teu cliente, geralmente, ele vai esconder ou omitir alguma coisa. Dentro das sobrancelhas, quantas vezes, mesmo tu fazendo todos os critérios de avaliação pra te poder fazer, executar o teu trabalho, chega na hora, pois é, tu comprimento de diabetes? A senhora é diabética. A gente descobre ali na hora que tu já tá no auge, no final da sobrancelha. Ela te omitiu aquilo, porque ela quer fazer. Claro. Ela quer muito fazer. Então, assim, o método, ele é, ele é orto-molecular. Ele não vai te gerar lesões. Ele não vai te provocar algo que venha a comprometer fisicamente. Sim, ele não tem nenhuma contra-indicação. Não. Desde que a pessoa não esteja dentro desses três grupos, não é? Exatamente. Que é a quimioterapia, marca passo e trombose. Trombose. Não é, Bianca? Isso. E com isso a gente consegue resultados eficientes muito rápido, não é? Seja pra tirar a gordurinha da barriga, dos flancos, não é? Ah, do sutiã, o bracinho, o tchauzinho, a papadinha. Acontece de tudo. É maravilhoso. É, o resultado, assim, não tem nenhuma cliente insatisfeita, graças a Deus. Os meus clientes a nível de células que estão representando e fazendo a venda também, todos muito satisfeitos. Que bacana. Tá aumentando muito o grupo, né? E eu estou ficando quase que louquinha. Eu chego uma hora e se desfazer com a gente e time. Ontem eu desfazer. E tu vai até a casa da pessoa, que isso é super importante, porque a pessoa está ali confortável na sua casa, não precisa de uma marca especial, ela pode fazer até na cama. Não, faço todas elas na cama. Eu fico na quimbra. Não tem necessidade, não é, Bianca? Não, não tem. Agora a gente está aumentando o leque para o interior, que eu vou começar a viajar de o interior para fazer as sobrancelhas. Eu sumi, eu desapareci. É que a pessoa é humana, né? Para cumprir tudo. Mas nada que a gente não consiga administrar. Então, ao mesmo tempo com a distribuição da Dermacorpore e dos oligominerais. Então, o pessoal não tem conhecimento do método, a gente já está divulgando também. Então, o Rio Grande do Sul agora está começando a acontecer. Estou bem satisfeita. E é impressionante como a Bianca faz acontecer, faz acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Ela é extremamente visionária, traz sempre em primeira mão tudo o que tem de novidade, não é, Bianca? E vai vir novidade na virada do ano. Ah, é? Não vai me contar? Segredo. Viram? Eu vou ter que espremer ela aqui depois da gravação. É, mas vem novidade, novidades muito boas, graças a Deus. Bianca, então ainda tem agenda para quem quer fazer correndo. Não, a gente sempre dá um jeito, não é? Com certeza. Sábado, domingo, feriado de noite. Eu tenho agora, segunda-feira agora, dia 20, no CDL em Porto Alegre. Vai ter um novo workshop aqui em Porto Alegre. Então, lá, quem quiser. É aberto ao público para tu poder. Não, não. Existe uma taxa, uma taxa de inscrição. Para a locação do espaço, as apostilhas impressas. Então, quem quiser assistir como é o funcionamento e ver o resultado. Até quem quiser ser modelo, porque os meus alunos eu não coloco como modelos, porque eles acabam perdendo o fato daquilo que está sendo mostrado. Imagina, tu está deitado na maca, tu não vai saber o que está acontecendo na maca ao lado. É verdade. Então, se vocês quiserem participar, ficarem muito satisfeitos. Pois é, até porque precisamos de mais pessoas para poder fazer, para poder atender, não é, Bianca? E tem que ser qualificado para poder trabalhar, não é, Bianca? Tem que, tem que. Mas é muito gostoso, é muito divertido. Eu, eu já disse, eu amo o que eu faço. Tu sabe disso. Sou completamente apaixonada. Mas também me apaixonei. Ai, sim. É isso que te move, não é? É muito gostoso, é muito gratificante. Tu vem em aquelas mensagens à noite, do retorno, do envolvimento delas com clientes também, né? É muito gostoso. É muito bacana, né? É isso aí. Ainda dá tempo, então, para o final do ano, para enfrentar a praia de frente, não é, Bianca? Para reduzir medidas, mini lifting, tudo que a gente tem direito, enrijecer, tirar a celulite, não é? Sim. E tudo isso feito com um único método, que é o método Hagiara, que é o método japonês, que foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul, através da Bianca Ferreira, que é uma craque no assunto e que já trabalha, assim, na área da beleza há quantos anos, a gente pode dizer? Já há uns 14 anos. 14 anos. É isso aí. Gente, telefone já, marque a sua hora, garanta o seu horário, porque ela é uma só. Já, por favor. Obrigada por hoje, Bianca. Até semana que vem. Hoje o programa fica por aqui. Eu quero agradecer aquela equipe maravilhosa do Gilson Colares Visagins e Beleza, que cuida de mim toda semana, Joselaine Bruno, que faz a minha micropigmentação, Dr. Tadeu Martins da Mesoclínica e Dr. Carlos Quiven. E também o Medic Tan, que eu faço lá no Gilson Colares Visagins e Beleza. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.